Nova coleção de botas Malacara. Quem sabe está aí uma boa sugestão de presente para o Dia das Mães. Nesse ano nós temos muitas novidades. Um conceito novo que a gente está trazendo são as ankle boots, as botas de cano curto no tornozelo. Para esse ano a gente está apostando nas cores novas, o azul marinho, a cor caramelo, o tom rubi, para valorizar e para colorir o inverno de 2015. Além do design, do conforto, a gente se preocupa em fazer um produto sob medida, um produto personalizado, produto que fique de acordo com a necessidade.